Na região Nordeste Mineira, um jovem reagiu a uma abordagem policial no bairro São Cristóvão, em Teoflotone. Ele estava armado com um revólver calibre 38 e acabou sendo baleado. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu. Deixa eu chamar o Fantônio Pesco, que ele vai contar a dinâmica dessa ocorrência. Tem a ver com abordagem, com reação? Você vai trazer os detalhes pra gente, Fantônio, por favor? Boa tarde, meu amigo. Boa semana pra gente. Boa tarde, Nicomé. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A Unicomedes, Hugo da Silva Ramos, de 18 anos, morreu em uma abordagem policial na noite de ontem, no bairro São Cristóvão. Essa ocorrência foi registrada na rua Miriam, no bairro São Cristóvão, quando os policiais passaram em um sentido de patrulhamento. E no sentido contrário, em um carro, estavam justamente os dois suspeitos. Um deles, o Hugo da Silva Ramos, que, segundo a polícia, estava com um revólver calibre 38. E ao parar o veículo e tentar fazer uma abordagem, segundo a polícia, o Hugo teve uma reação. Não acatou as ordens dos policiais e estava, supostamente, com esse revólver calibre 38. A partir daí, os policiais, para se defender, segundo a ocorrência, efetuaram disparos que feriram o Hugo, que foi levado para o Hospital Santa Rosália, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia já instaurou um procedimento administrativo de investigação para se determinar o que aconteceu nessa ocorrência. Vale ressaltar, Nicomet, segundo informações do boletim de ocorrência, segundo informações da polícia, o Hugo tinha registros por envolvimento no comércio de entorpecentes, juntamente com a outra pessoa que estava com ele dentro do carro. O detalhe é que a outra pessoa que estava no carro desceu do veículo e acatou as ordens dos policiais. É o que consta no relatório. Ele foi levado, essa pessoa foi levada para a delegacia. E, infelizmente, o Hugo não teve o mesmo comportamento. E agora isso vai ser apurado para saber o que realmente aconteceu nessa ocorrência, Nicometes. E sempre, né, Fantônio, que tem uma ocorrência assim, é claro que tem um inquérito, né, inquérito criminal, mas, em paralelo, ocorre também um processo administrativo, né, que é um inquérito militar, né, para uma apuração interna também, né, sobre o que tem acontecido, né. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanço Geral, Fantônio e Perso e Vitor Kui. Fantônio cada vez melhor, graças a Deus, né, estou vendo a aparência dele lá, ele deu uma melhorada, mais um fim de semana de repouso lá. Está bem com a voz em dia. Esse homem ficou ruim semana passada, é.